Bom dia a todas e todos. Bom dia. Saudar a todos os presentes. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em homenagem ao dia do defensor público. Já está à mesa o nosso defensor-geral, doutor Rodrigo Pacheco. Quero convidar para estar conosco aqui a senhora Juliana Bastos, que é presidente da Associação de Defensores, Defensoras e Defensores do Estado do Rio de Janeiro. Quero convidar o doutor Guilherme Pimentel, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Quero convidar Leonardo Quintão, presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Estão presentes. Doutor Andrés, defensor-geral. Estão presentes. A deputada federal Talíria, seja bem-vinda. O deputado federal Paulo Ramos, qual convido a estar conosco à mesa. A deputada federal Talíria, seja bem-vinda. Estão conosco. E convido para estar à mesa a deputada Marta Rocha, por favor. Deputado Samuel Malafaia. O nosso líder, deputado Márcio Pacheco, por favor. Quero convidá-lo para estar conosco aqui. Convidar também o deputado Carlos Mink. Para que nós vamos ocupar as tribunas. Vossas excelências irão estar conosco mais na tribuna. Márcio, Vossa Excelência, como bom orador, vai para a tribuna. E quero convidar a Talíria para participar conosco aqui à mesa, por favor. Sejam todas e todos bem-vindos. Perdão só pelo atraso. Eu vou, era 9h20 de São Paulo, ele saiu quase 10h40. Estamos aqui reunidos nesta que é uma data emblemática para prestar uma justa e merecida homenagem a todos os defensores pelo Dia Nacional de Defensoria Pública, comemorado neste 19 de maio. Para nós, na LERJ, é uma honra poder prestar esse reconhecimento à Defensoria Pública, que sempre cumpre um papel fundamental na nossa sociedade, a oferecer assistência e orientação jurídica àqueles em situação de vulnerabilidade e aos que mais precisam. E é louvável o trabalho de todos os defensores em defesa dos direitos humanos. Então, quero aqui, nessa saudação, agradecer a presença de todos. Quem convive conosco aqui, que acompanha o nosso trabalho, como a Maria, Maria Carmen, sabe, o dia a dia que passamos, dia, quando é de outubro, doutor, três? Dia 5 de outubro do ano passado, um dia memorável. A doutora Andréia também. Queria aqui saudar o procurador da República, Celso Albuquerque, seja bem-vindo. E eu, antes de passar a palavra aqui para a mesa, peço a atenção de todos, para que a gente possa assistir um vídeo aqui que será exibido. Você já parou para pensar na importância da Defensoria Pública? Instituição que realiza mais de 15 milhões de atendimentos jurídicos por ano. Valorize o trabalho de defensoras e defensores públicos. Isso reforça o acesso à justiça e à defesa de direitos da população. Onde há defensoria, há justiça e cidadania. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. ANADEP Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL O Hino Nacional das Defensores Públicas 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 Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, mátria, dona, trato, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquias, letras, estrelado Vem de comer de louro, desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Queria convidar para estar aqui conosco Doutor Luciano Bandeira Dente da nossa querida É a guerrida OAB Bem, eu queria Passar a palavra primeiro para os senhores parlamentares Irão usar a palavra, logicamente Está do Paulo Ramos Está eu? Ainda? Quer fazer da tribuna? Você não estreou essa tribuna, né? Ah, da tribuna Aqui, ó Eu quero Cumprimentar primeiro O presidente da casa Deputado André Siciliano E dizer a todos os deputados estaduais aqui presentes E o faço Na pessoa Da deputada Tia Ju Eu já estou com muitas saudades aqui da Assembleia Legislativa Muita Mas Isso é só uma pequena provocação Eles já entenderam do que se trata Mas eu vou cumprimentar todos os defensores e defensoras Eu estava ali Sentado, observando, né? Os defensores e defensoras presentes Me lembrei de uma figura política Que merece da minha parte toda Toda a consideração Que é o velho Brizola Brizola dizia assim Eu Eu venho de longe E eu estava olhando os defensores e as defensoras Olhando aqueles mais antigos, mas ainda jovens Mas as defensoras, todas jovens E Na minha memória A convivência Que ao longo desses anos Temos tido com a defensoria A busca, primeiro Do reconhecimento, que eu digo, institucional A busca De nivelar A defensoria pública A todas aquelas outras instituições Que participam Do mundo do direito Não foram poucas as lutas Ainda há Muito, muito a conquistar Convivo agora com os defensores públicos da União Mas Eu quando estava aqui Vou Ser muito breve Eu dizia Há aqueles Que investigam e denunciam Os poderosos Há aqueles que julgam Os poderosos Mas há aqueles que defendem Os desvalidos Às vezes As principais vítimas Dos poderosos É a defensoria pública Então a defensoria pública Num país como o nosso Marcada pela exclusão Marcada pela violência Marcada pela injustiça social A defensoria É assim Talvez a instituição Mais relevante No mundo do direito Então eu cumprimento a todos E espero Que a defensoria Persevere Marcando sempre A sua posição Na luta de todos Mas especialmente Daqueles que Esperam por tudo Por todo tipo de justiça Um abraço a todos Meus parabéns Ao dia do defensor Aos defensores e defensoras Muito obrigado Passar a palavra Para o deputado Samuel Malafaia Antes porém Estão presentes aqui Defensor Marlo Barcelos Defensor público Cátia Varela Corregidora geral Da defensoria pública Luciane Defensora pública Secretária de engenharia Adriana Abrito Defensora pública Diretora de capacitação Do Sejur Eufrasa Maria Defensora Viviane Drummond Defensora pública E secretária de logista Logística Leandro Moretti Secretário de gestão De pessoas Da defensoria pública Petrúcio Malafaia Defensor e membro Do conselho superior Primo do nosso Deputado Que irá usar Da palavra agora Andréia Sena Primeira Vice-presidente Da ADPERJ Rodrigo Azambuja Defensor público Coordenador Coordenador da Infância da Juventude Flávia Mekko Defensora pública Anique Quintanilha Defensora pública Felipe Gonçalves Juiz de direito Richard Roberto Juiz Da Maerj Ana Cristina Defensora pública Sara Rubia Vice-presidente Teia da Solidariedade Da Zona Oeste Tamires Lopes Rodrigues Assessora do Defensor Cristiano Xavier Cristiane Xavier Defensora pública Com a palavra Deputado Samuel Senhor presidente Da LERJ Deputado Andréia Siciliano Em nome de quem Cumprimentando Cumprimento todos os Parlamentares Deputadas e deputados Estaduais e Federais aqui Presentes Senhor Rodrigo Pacheco Que é o Defensor público Geral Do Estado Rio de Janeiro Em nome de quem Também cumprimento Todas as Defensoras e Defensores aqui Presentes nessa Solidariedade Tão importante Cumprimento Os senhores e Senhoras aqui Presentes E também Um cumprimento Especial Meu querido Primo Petrúcio Malafaia Com 30 Anos de Defensoria Pública Poderiam dar uma Salva de palmas Ao meu primo Muito obrigado Muito obrigado E também O nosso amigo Especial Doutor Luciano Presidente Da OAB Aqui do Rio de Janeiro Bom dia a todos Todos os defensores Públicos São muito Importantes Pois Integram Esta Instituição Na luta Dos direitos Dos mais Pobres Do nosso Estado Como parlamentar Há 19 anos Aqui Como deputado Estadual Eu quero Renovar O meu compromisso De continuar Na defesa De vocês Defensores Da população Carente E que não tem Ajuda espontânea De ninguém A não ser O cuidado Da defensoria Pública Na legislatura Anterior E na atual Nós aprovamos As seguintes leis A emenda Constitucional 72 de 2019 Iniciativa Do projeto De lei Pela própria Defensoria Pública Fortalecendo Autonomia Institucional Fato Esse Inédito Em todo O território Nacional A lei Complementar 169 De 2016 Que altera A lei Orgânica Da defensoria Pública A lei 9.629 De 4 Do 4 2022 Que dispõe Sobre a Câmara Administrativa De solução De controvérsias A lei 9.392 De 9 Do 9 De 2021 Que dispõe Sobre pessoal De apoio Da defensoria Pública Instituto E plano De cargos Carreiras E salários E a lei 9.019 De 24 Do 9 De 2020 Que altera A lei 1146 Do Centro De Estudos Jurídicos Dessa forma Nessa data Tão importante Em que Comemoramos O dia Da defensoria Pública Quero reafirmar As palavras Do sábio Salomão Em provérbios Capítulo 39 Versos 8 e 9 Abre a tua Boca A favor Do mudo O mudo Aqui não é o doente Aquele deficiente O mudo É o que não tem Voz na sociedade Abre a tua Boca A favor Do mudo Pelo direito De todos Os que se acham Desamparados Abre a tua Boca Julga Retamente Defende Os direitos Dos pobres E necessidades Essa é a sua Função Muito obrigado Obrigado Samuel Estão conosco Também o deputado Federal Osquinho Brazão Deputado Pedro Brazão Deputado Valdeque Carneiro Deputado Rosenberg Reis Coronel Jair já estava Quero Se o amigo Quiser participar Da mesa A gente vai Botar mais uma Cadeira ali Na tribuna Ok Nosso amigo Coronel Jair São conosco Também Fabiana Fabiano Magalhães Vice-presidente Da Aperge Associação dos Procuradores Do Estado Viane Ferreira Movimento Coletivo Das Mães de Itaboraí Taísa Guerreiro de Souza Defensora Pública Alfredo Hilário Diretor do Departamento De Apoio às Subseções Simone Mendes Defensora Pública Celso Albuquerque Nosso procurador regional Que eu já citei aqui Alessandra Nascimento Subcoordenadora Coordenação de Saúde Da Defensoria Pública Francisco Os Bastos Viana Diretor da DEPED Defensor Público Nosso Francisco Eu não vi ele aí Taísa lá Nosso Francisco Que foi para Niterói E deixou a gente Daniel Defensor Público Lozoya Nosso amigo André Castro Flávio Flávia Nascimento Coordenadora De Defesa Dos Direitos Da Mulher Da Defensoria Pública Maria Júlia Miranda Defensora Pública Elaine Fernandes Defensora Pública Arnaldo Gundemberg Defensor Público Silvia Salles Advogada Da Defensoria Pública Vanilda Ferreira Professora Do Direito da UERJ Denise Soares Nascimento Secretária Secretária Da Defensoria Pública Do Núcleo De Pagamentos De Fornecedores Aline Santos Silveira Coordenadora De Pessoal Defensoria Pública Érica Souza Freire Defensoria Servidora Da Defensoria Pública Iracy Teixeira Da Costa Coordenadora Da Folha De Pagamento Mateus Salomão Assessor De Imprensa De Imprensa Da Maerge Marinete Da Silva Presente José Raimundo Basto Moreira Suiane Dos Santos Defensora Tem aqui Uma saudação Do nosso amigo Eleomar Que ele está com Covid Não pode vir Mas ele pediu Que eu lesse aqui O nome dele Vou ler aqui Uma carta Eu não poderia deixar De expressar Minha altíssima Consideração Por esta instituição Que é a Defensoria Pública A Defensoria Exerce função Essencial Para a própria Existência Do Estado Social E Democrático De Direito Um Estado de Direito Que deixasse De lado o Social Talvez nem De Direito Propriamente Poderia ser chamado Sem a Defensoria Pública Atuando de forma Permanente E valorizada Poder punitivo Do Estado Não teria limite Contra quem Não tem tanto dinheiro E os direitos Coletivos Ficariam desprotegidos O trabalho Da Defensoria Pública Então Deve ser valorizado Na prática Por dotação De recursos orçamentários Respeito Político Que reverencie Sua importância Exatamente de forma Que a LERJ Está praticando Neste momento Desta homenagem Agradeço ao Defensor Público Doutor Rodrigo Pacheco Pela dedicação No cumprimento Dessa missão Deputado Eleomar Coelho Está conosco também Andilson Pires Subsecretário Da Secretaria de Governo Passa a palavra agora A Talíria Fazer uma saudação Daqui mesmo Alô Bom dia a todas as pessoas Bom dia presidente André Siciliano É uma honra Estar aqui Na celebração Do dia das defensoras E defensores públicos Num cenário tão dramático Que o Brasil está atravessando Nós sabemos Que a função Da Defensoria É pela Constituição Uma função essencial A justiça Mas especialmente Pensando neste momento E no Rio de Janeiro Isso é concretamente Verdade Se não fosse a Defensoria A gente não teria Uma ação civil pública Que limita As operações policiais E os seus abusos Em favelas e periferias Nesse estado Nesse Brasil Que a cada 23 minutos Um jovem negro É executado Se não fosse Habeas corpus Da Defensoria Pública Ainda teríamos Tentativas Inúmeras De proibir Que jovens Pobres e negros Adolescentes É fossem a praia Lugar público E coletivo A gente Vive num país De proporções continentais Com Duras desigualdades Foram quase quatro séculos De escravidão Um país Que ainda não resolveu A questão da terra E nas principais questões Que envolvem O povo brasileiro A gente tem ali na ponta Uma defensora Um defensor Para fazer o direito Com muita luta Chegar Na população Mais pobre Vulnerável Marginalizada Nesse país Ainda tão desigual No acesso à terra Nas questões Que envolvem O direito socioambiental Populações de Iberinhas Na Caiçaras Povos indígenas Povos quilombolas Então Eu queria agradecer demais A gente está lutando Por democracia Mas na verdade A gente queria aprofundar A democracia Uma democracia Que não chegou ainda Plenamente A territórios de favela De periferia Mas nesse cenário De fragilidade democrática O papel De vocês É ainda mais precioso Para levar a justiça Aos injustiçados Historicamente E uma injustiça Que é aprofundada Nesse Brasil tão desigual Então meu agradecimento É uma honra Estar aqui E seguir em luta Na mesma trincheira Que muitos e muitas de vocês Uma palavra Para uma saudação Um breve Deputado Carlos Mink Bem bom dia A todas e a todos Defensoras Defensores Deputados Meus colegas Defensor Público geral E André Siciliano Nosso presidente democrático Então também Saúdo O dia O dia Da defensoria E quero fazer Um testemunho Nós sempre lutamos Do ponto de vista Da equiparação Da defensoria A justiça O MP A sua autonomia funcional As suas condições De trabalho Eu sou um antigo Parceiro da defensoria Eu considero Presidente André Siciliano A melhor defensoria Pública do Brasil E digo porque Não há Uma audiência Pública Que a gente faça Sobre LGBT Estudante Racismo Intolerância Religiosa Que a defensoria Pública Não esteja presente Que a defensoria Pública Não atue Fortemente Em relação a isso Então Por exemplo A mais recente Que a gente fez Não tem uma semana Foi aqui Nesse plenário Cheio Estavam duas Defensoras Públicas Exatamente o tema Era a questão LGBT E como isso Deve ser acompanhado Por políticas Na área da educação Da saúde Da empregabilidade E a defensoria Tem um núcleo Específico Para esses setores Vulneráveis Quando nós tratamos Da intolerância religiosa A mesma coisa O empenho Aliás O deputado André Siciliano É um apaixonado Por esse tema Nós vimos Há não muito tempo Terreiros Centros Sobretudo De umbanda Candomblé Dizimados Por Traficantes Convertidos E Ações Que a defensoria Fez Para garantir O passe livre Do nível médio Dos estudantes técnicos Bem sucedida Vitoriosa Várias ações Na área ambiental Que é uma área Que eu atuo Há muitos anos E Me somo Aqueles que venho E com isso já estou encerrando Me somo Aqueles que vejo Com muita preocupação Que nós estamos vivendo Hoje no Brasil E como ainda é mais importante A ação Da defensoria Tanto a defensoria estadual Quanto a defensoria Da união Nós estamos vendo Um desmonte Completo A área ambiental Da tristeza Eu fui dois anos Ministro Do presidente Lula Reduzimos a metade Do desmatamento Da Amazônia Defendemos os povos indígenas Demarcamos Quatro milhões De hectares E agora A gente vê Todo dia Crianças em Anomami Sendo estupradas Sendo intoxicadas Por mercúrio Então o que a gente vê Na área ambiental Infelizmente acontece Na área da cultura Na área dos direitos Na área da educação Então Vocês Têm o nosso carinho O nosso respeito A nossa solidariedade E eu tenho certeza Que vocês Sempre se empenham E agora Mais ainda Evitando Que o ambiente Os direitos As conquistas Sejam Soterradas Que Os desvalidos Sejam ainda mais Perseguidos Humilhados Nesses tempos De obscurantismo De ódio E de mentira Parabéns Parabéns Defensoria Pública Parabéns Defensoras E defensores Parabéns Doutor Rodrigo Defensor Geral E parabéns Aos deputados Aqui Que sempre atuaram A favor Da defensoria Vejo meu companheiro Valdeque Carneiro Vejo vários outros Não há um deputado Nessa casa Que não reconheça O papel Da defensoria Muito Muito grato Gratidão mesmo Não há palavras Que expressam A nossa admiração Carinho E respeito Por vocês Continuem assim É tudo o que a gente espera É tudo o que a gente tem certeza Vocês sempre se esmeram Não é só por obrigação É com carinho Com certeza Com dedicação E com convicção É essa consciência De cidadania Que caracteriza A defensoria Pública Do Rio de Janeiro Parabéns Uma palavra A da Tia Ju Bom dia A todos e todas Quero saudar Aqui todas as autoridades Presentes Na pessoa Do nosso presidente André Siciliano Sintam-se todos Saudados Mas eu queria Aqui No dia Que a gente comemora O dia nacional Do defensor público Fazer citação De alguns nomes Porque São parceiros Eu digo que são parceiros Dessa casa Parceiros dos mandatos Inclusive do nosso Que é muito ligado Aos mais vulneráveis Saudar o defensor público Geral Que Doutor Rodrigo Pacheco Que qualquer evento Que eu faça Que nós enviamos O convite Para ele Ele se ele não Poder vir Ele sempre envia Um defensor público Uma defensora pública Representando Muito obrigada Pelo carinho e respeito Ao nosso mandato Também saudar Aqui A Maria Carme Que é uma querida Que está aqui Constantemente Nesta casa Uma Defensor aguerrida Que luta Por todos os defensores Que representa Muito bem A defensoria Aqui Junto ao parlamento Também ao doutor Rodrigo Azambuja Que eu incomodo Dioturnamente Incomodo 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 Muito Doutor Rodrigo Azambuja Seja para consultar Os projetos de lei Que estão tramitando Seja para buscar Um parecer De algum projeto Seja para Nos dar um help Com um contato De um call Ali Que a gente Precisa acionar Urgentemente Domingo Sábado Feriado Nas férias dele Muito obrigado Por essa atenção Carinhosa Que vossa excelência tem Não só comigo Deputada Tia Ju Mas com todos Os parlamentares Dessa casa A doutora Thaísa Que eu sempre incomodo Até na licença Maternidade dela Cadê a doutora Thaísa? Está lá, está lá Meu carinho e respeito Ela estava de licença Maternidade Isso foi emblemático E eu liguei para ela Nosso querido deputado André Ciliano Presidente E mesmo assim Ela não se furtou Eu não esqueço disso Meu carinho Com o bebê no braço Ainda ali Fazendo a sua Se recuperando Não, tia Júlia Eu não estou Mas aqui Vou te passar o telefone Isso é Isso não tem um preço Isso não tem preço Isso é um valor inestimável E a todos os outros Defensores e defensoras Que o doutor Rodrigo Encaminha Que a doutora Thaísa Que a doutora Carmen Que o doutor Rodrigo Azambuja Eu estou citando Esses nomes Que são os mais próximos Assim da gente Mas eu quero Em nome desses Que eu citei aqui Saudar todos E todas vocês Todos É um carinho imenso Pode aplaudir vocês Vocês merecem Muito aplauso Vocês cuidam ali Na ponta Daqueles que mais precisam Dos mais vulneráveis Daqueles que mais necessitam É por isso que quando chega Qualquer lei aqui Que seja Para benefício da defensoria A gente nunca se furta A estar ali lutando Para garantir Principalmente A tão sonhada equiparação Com os outros poderes Da justiça Nada mais justo Nada mais Nada mais nobre Do que a gente poder Um dia Ter a defensoria ali também No mesmo nível Afinal de contas O serviço da ponta É um serviço Que realmente Chega a toda a população Não desmerecendo Os outros poderes O Tribunal de Justiça O Ministério Público Mas vocês estão ali No atendimento diário Constante E é muito gratificante Estar aqui Comemorando esse dia Contem sempre com a gente Eu não preciso pedir Que continue sendo assim Porque vocês são Devotados Devotadas E farão sempre E darão sempre o melhor Contem sempre conosco E tenham o carinho E o respeito dessa casa Sempre 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 Deputado Carlos Mink Agora é uma Só uma correção Na fala de V. Exª Esses marginais Traficantes Não são convertidos Deputado Carlos Mink São Pessoas Pessoas Pervertidas Desvirtuadas Que usam em vão E de forma Ilícita O nome de Deus Porque quem tem Deus No coração Não pratica as atitudes Principalmente A de traficar drogas E destruir tantas vidas Então Não são convertidos São seres Repugnantes Que usam Indevidamente O nome de Deus Sou uma pessoa cristã Ou Samuel A Marfaia também E nós sempre zelamos Pelo cuidar das pessoas Principalmente os órfãos Os necessitados Os abatidos Os contritos Aqueles que mais precisam Porque o nosso Senhor Jesus Cristo Fez isso Ele estava sempre no meio Daqueles que eram desmerecidos E desqualificados pela sociedade Então É só essa correção Eles são os desvirtuados Falsos Que precisam Do rigor da lei Para serem Exterminados No sentido de limpeza Da nossa sociedade Mas hoje é dia de alegria E de festa Viva a defensoria pública Viva os defensores públicos Parabéns a vocês Falsamente Oportunísticamente Estão conosco Os deputados Estaduais Bruno Dauari Dani Monteiro Assessora A deputada Mônica Francisco João Gustavo Defensor público Deputado Gustavo Schmidt Deputado Noel de Carvalho E Nadine Borges Vice-presidente Da comissão Direitos Humanos Da OAB Queria agora Passar a palavra Para a deputada Marta Rocha E só para Complementar O que a tia Ju Falou ali Eu ontem ouvi Eu ontem ouvi Valdeck Mais ou menos assim Bispo na cerimônia Do casamento Do presidente Lula Ele disse assim Amai-vos uns Aos outros Não Armai Amai Não armai-vos Muito bem Deputada Marta Bom dia A todas e todos Eu queria inicialmente Saudar o presidente André Siciliano Pela sua iniciativa De realizar Essa belíssima E merecedora Homenagem Ao dia Nacional Da Defensoria Pública Queria saudar Todas as autoridades Presentes Na figura Do doutor Rodrigo Pacheco E também Da doutora Juliana Bastos Quero me permitir Fazer uma saudação Especial A Magnete Silva Em nome dela Saudar Sua família E a memória De Marielle Franco Que sempre estará presente Entre nós Eu quero Aproveitar O dia de hoje E vou me permitir Fazer uma cola Da tia Ju Para dizer Que eu tenho 31 anos Na polícia civil E tanto na polícia civil Como no parlamento Os meus caminhos Se cruzaram Com os caminhos Da defensoria pública E eu hoje Quando olho Para esse plenário Eu acho Que se de um lado O lugar de mulher Também é na política Eu acho Que o lugar de mulher Também é na defensoria pública E eu quero Me permitir Doutor Rodrigo A saudar Os defensores E defensoras públicos Na figura De quatro mulheres Com quem eu tive E tenho a oportunidade De conviver Doutora Maria Carmen Tão importante Aqui Importante Sobretudo Que se diga Aqui Quando o assunto Não é defensoria pública Quando o assunto É garantia De direitos Dos servidores Quando o assunto É a questão Do regime De recuperação fiscal Então a presença Da defensoria pública Neste momento Tem sido fundamental Sobretudo Para balizar O entendimento Dos parlamentares Que vão Tomar decisões Que são drásticas Muitas vezes Para os servidores públicos Quero também reverência Aqui Doutora Thaisa Guerreiro Que caminha comigo Ao lado da saúde Fazendo garantir A prestação De serviço De qualidade O sistema Único De saúde Ao povo Fluminense Eu sou uma militante Pelos direitos Das mulheres Não posso deixar De aplaudir De pé A doutora Flávia Nascimento Do núcleo De defesa Das mulheres A defensoria pública Sempre teve Um papel De protagonismo No enfrentamento Da violência doméstica E a doutora Maria Eufrase Que é aí Na defesa Das crianças E do adolescente E que é Muitas das vezes Nesta casa Doutora Maria Eufrase Tem embates difíceis Duros Mas ela é sempre Se de um lado Ela é muito aguerrida Na sua luta Do outro lado Ela é muito tranquila No diálogo Eu acho que isso É uma característica Que tem que ser Aplaudida e destacada É óbvio Que nós temos Muitas coisas A comemorar Afinal de contas O primeiro indicativo Da defensoria pública Foi em 5 de maio De 1897 Quando o estado Do Rio de Janeiro Tinha figura De capital Hoje Embora não tenhamos Mais esse título Mas eu não tenho A menor dúvida Que o que acontece Na defensoria pública Do estado Do Rio de Janeiro Repercute E transforma Nas outras unidades Da federação Acho que o caminho Da defensoria pública Nunca foi um caminho fácil Sempre foi um caminho Tortuoso Mas eu também sei Que nunca faltou Competência e coragem Àqueles que um dia E optaram Pela defesa Do vulnerável Pela construção De uma sociedade Justa Solidária E sem preconceito Então Viva a defensoria pública Parabéns Passar a palavra Para o deputado Márcio Pacheco Para uma saudação Seguida Deputado Valdé Carneiro Obrigado Senhoras e senhores Muito bom dia Quero saudar As defensoras E os defensores públicos Nessa casa É uma honra muito grande Estar aqui hoje Com vocês Disse muito bem Os que me antecederam A defensoria Ela representa muito Para esse parlamento É por isso Que nós deputados Temos mais do que uma obrigação Estamos aqui hoje Reverenciando esse dia Tão importante A vocês A nossa gratidão Porque Eu assim Quero saudar Meu chará Meu amigo Defensor geral Do estado Rodrigo Pacheco André Caro amigo Que também Foi defensor geral E também ajudou Tanto essa casa Presidente André Siliano Muito feliz A sua iniciativa Quero saudar Os deputados federais A pessoa do meu querido irmão Amigo O deputado Paulo Ramos E meu presidente Porque eu sou advogado Então tenho muita felicidade Em homenagear aqui O nosso querido presidente Nosso querido Luciano Incumbe ao defensor público Entre outras questões Assistência jurídica E a defesa dos necessitados Deputado Valdeck Essa palavra é muito importante Porque a palavra necessitado Ela tem dois significados Primeiro é ser carente Carente Aquele que precisa E sobretudo O segundo significado Ainda é mais forte Professora Carmen É aquele que não dispõe Do mínimo Para sobreviver A função Das senhoras e dos senhores É tão importante Tão valiosa Que ela não é uma profissão Ela é uma vocação Ela é uma vocação Que vai muito além Da defesa Ou do direito A vocação de vocês É de fato Salvar vida Daqueles que não tem O que para sobreviver Então essa é a nossa motivação De estarmos aqui hoje Dando a reverência Tão valiosa Às defensoras E os defensores Nunca se esqueçam Certamente Dessa vocação Este é o maior prêmio E o legado Que as senhoras e os senhores Podem dar Aos necessitados O direito Que os senhores defendem Significa Dar A aqueles Que não tem o mínimo Para sobreviver Direito Vitória E vida Parabéns Muito obrigado Por nos dar a oportunidade De saudar-vos Neste dia Com a palavra O deputado Valdeque Carneiro Bem Boa tarde Para todas as pessoas Presentes Eu quero Saudar o deputado André Siciliano Pela iniciativa Desta Celebração Tão importante Qual seja O dia nacional Da defensoria Vale dizer O dia nacional De defensores E defensores públicos Do Rio de Janeiro E do Brasil Eu quero também Aproveitar a ocasião André Para publicamente Elogiar você Pelo conjunto De iniciativas Que tem tomado Como presidente Da Lerge Em defesa Dos interesses Do estado Do Rio de Janeiro Como por exemplo Nesta última Mais recente Por meio De uma Ação Interposta No Supremo Tribunal Federal Tem cuidado Tem cuidado Das questões Legislativas Mas dos interesses Do povo Do estado Do Rio de Janeiro Queria cumprimentar Doutor Rodrigo Pacheco Nosso defensor Geral Querido amigo Eu queria Muito brevemente Lembrar Walter Benjamin Que construiu Daquelas Humilhados O Rodrigo E a pauta As contradições E os limites Desse regime De recuperação fiscal Que precisa ser mudado Urgentemente Eu tenho certeza Que isso será feito No próximo quadrinho A partir do próximo quadrinho Enfim Tantas lutas Agora mesmo Nós estamos Na CPI dos trens Eu sou o relator Aliás para variar E o defensor Eduardo Scholl Está conosco Constantemente Nos assessorando Na CPI dos trens Enfim Então um conjunto E quero também dizer Não sei se a Thalira Eu acho que já nos deixou Tinha outra agenda Para concluir aqui Dizer Do trabalho Tão importante Do Guilherme Pimentel Como ouvidor Geral da Defensoria Trabalho tão fundamental Colocando a cara Da Defensoria E me permitam Essa expressão Popular No enfrentamento Das violações De direitos Como tem feito Em toda parte Recentemente Inclusive Nessa atitude Absurda De destruição Do memorial Que foi construído Um jacarezinho Pelas famílias Enlutadas Após um ano Da chacina De 2021 Portanto São muitas lutas São muitas batalhas São muitas bandeiras E o nosso mandato Não conseguiria Se envolver nelas Sem o concurso Sem a parceria Sem a interlocução Sem o diálogo Com a Defensoria Com os defensores E defensoras Eu sou muito grato Como cidadão Desse estado E como deputado Do estado do Rio de Janeiro Portanto Parabéns a vocês Muito obrigado Vida longa E sucesso sempre Orgulho sempre Aos defensores Aos defensores e defensoras Públicos do estado Do Rio de Janeiro O Valdeck Fez lembrar aqui O nosso poeta Belchior Que ele diz Num poema Mais ou menos assim Não Não eu não sou do lugar Dos esquecidos Não sou da nação Dos condenados Não sou do sertão Dos ofendidos Você sabe bem Conheço o meu lugar Queria Primeiro convidar Para estar conosco Aqui à mesa A deputada Dani Monteiro Para ocupar o lugar Da Talíria Pedir licença E desculpa Os demais deputados Que estão no plenário Já Com esse convite Convidá-la Para que possa usar A palavra Também presente A doutora Flávia Aqui Apresentando O nosso Imperador de Madureira Deputado Dionísio Lins Bom dia A todos e todas Sou deputada Dani Monteiro Atualmente Presidenta Da Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos E Cidadania Aqui da casa Quero Antes de mais nada Aqui cumprimentar A todos da mesa E calorosamente Nosso defensor público geral Rodrigo Pacheco E nosso Combatente Ativo E atuante Ouvidor Guilherme Pimentel Acho que vejo aqui também Muitos rostos Queridos E também atuantes No campo da defensoria Doutora Maria Júlia Doutor Fábio Amado Eufrásia E acredito que falo De um lugar Da comissão Enquanto presidenta De uma extrema parceria Com a defensoria Quando falamos Da necessidade De fortalecer A democracia A partir das interações Entre os poderes Pensar A interação Que é feita Do legislativo Com o poder judiciário A partir desta comissão A partir da defensoria pública A gente entende O que é ampliar A capilaridade Da garantia de direitos E isso é certamente Um desafio Num estado Como o Rio de Janeiro Um estado Que se fundou Com a própria Construção De Brasil E que com ela Também É característica De extremas Desigualdades sociais Então é um estado Então é um estado diverso Mas que é um desafio Quando falamos Da garantia De moradia Pensando As diversas regiões Do estado E atendemos Juntamente A defensoria Desde ocupações Daqueles que não Tenham onde morar Seja no meio rural A partir dos lotes Ou seja Na cidade Em casas E prédios Mas também Na garantia Da moradia Quando falamos Do racismo ambiental Que atinge o nosso estado Quando falamos Das chuvas de Petrópolis E dos deslizamentos Dos alagamentos No norte E noroeste Do estado Pensar Que são inúmeras pautas E inúmeros temas Vamos Da garantia Da moradia Que é um direito humano Elementar Mas também Pensamos Políticas públicas De equidade Então Falar também De uma parceria No que tange A garantia Da defesa Dos direitos Da mulher Pensar Que as legislações Que a gente aprova aqui De ampliação Do funcionamento Das DEANs Ela tem como marco Temático Levantamentos E produções Feitas pela defensoria Pública Que como muitos Deputados falaram aqui Garante o direito A justiça Garante esse acesso Mas sobretudo Garante um levantamento Sobre o que é De fato A garantia Do direito A justiça Porque percebamos Nós Se cobramos De todos E todas Toda a população Fluminense Que cumpram As leis Que garantam O funcionamento Desse estado Nós Enquanto estado Enquanto poder público Também temos que ser capaz De refletir Quando o estado Erra Quando o estado Precisa reaver As suas práticas Quando o estado O pune E prende injustamente Como os casos De reconhecimento Fotográfico Que é também Uma outra parceria Uma outra relação Que construímos Com a defensoria Diversos Trabalhadores Homens Do nosso estado Têm sido presos Em procedimentos Que muitas vezes Trazem incorreções Isso não é um demérito Tão somente As instituições Errar Faz parte E precisamos Redistituir Esse erro Então está no campo Do atendimento A essas vítimas Mas está também No campo Da produção E levantamento De dados Como foi o relatório Que a defensoria Lançou na semana passada Sobre o tema Então acho que Eu poderia falar aqui Também da temática Da criança e da adolescente Pensando na nossa querida Eufrásia A garantia de direitos No sistema prisional No Degase Inúmeros atendimentos E inúmeras relações Que construímos Mas obviamente Eu queria aqui Apenas elencar Algumas Para falar O quanto que essa parceria Ela não é feita No campo da disputa Entre as instituições Mas entendendo A vocação constitucional De cada delas E ampliando A garantia de direitos Não somente Aqui na nossa região metropolitana Mas por todo o Estado E por fim Quero relembrar Que se falamos De uma tradição De uma defensoria Ao lado do povo Falemos também Da capacidade Da defensoria De se renovar E aqui Encerro minha fala Minha contribuição Para esse espaço Refletindo sobre A posse popular Da defensoria pública Que tive o prazer De participar Onde novos E recém-formados E habilitados Enquanto advogados Tomaram posse Defensores e defensoras Jovens Cheios de esperança Cheios de energia Para lutar Pela garantia Dos direitos No nosso Estado Então Essa posse Que foi lá Na Cidade de Deus Uma das favelas Extremamente violadas Do nosso Estado É uma posse Muito simbólica Ela reafirma Qual é o marco Qual é o norte Para onde a defensoria Pública quer seguir E para esse caminho Conte com a nossa Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos Conte com a nossa LERJ Caminharemos juntos Pela garantia De Direitos Agora para fazer uso Da palavra O nosso Presidente Da sessão OAB Rio de Janeiro Dr. Luciano Bandeira Bom dia A todas as pessoas Presentes aqui Nesse evento Nesse dia Nacional Da Defensoria Pública Quero cumprimentar Todos os parlamentares Presentes Aqui Na pessoa Do nosso Presidente André Siciliano Cumprimentar Todos os defensores E defensoras Na pessoa Do seu defensor geral Querido amigo Rodrigo Pacheco Companheiro De muitas lutas Nem sempre vencemos Mas continuamos lutando Que é o mais importante Quero cumprimentar Aqui Todos os advogados E advogadas Presentes Quero reafirmar Aqui O compromisso Da advocacia Do Estado Do Rio de Janeiro Em apoiar A Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro A Defensoria Pública Ela é Um patrimônio Da sociedade Do Estado Do Rio de Janeiro De cada cidadão E a Defensoria Tem um papel fundamental Uma das coisas Mais importantes Que a Ordem Dos Advogados Oferece É ter a compreensão Da grandeza Do nosso país Do Brasil Com 27 seccionais Espalhados Por todo o Estado E uma coisa Que eu aprendi É que A Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro Não é só a maior E a melhor Mas é a mais Bem estruturada E isso é muito importante Porque essa estrutura Ela passou por aqui Por essa casa Então é muito importante Agradeço aos deputados E deputadas Por terem apoiado A Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro Para manter Ela com essa estrutura E sem dúvida nenhuma Ampliar o seu trabalho A advocacia E a Defensoria São dois elementos Fundamentais Para que a gente Tenha uma sociedade Não só democrática Mas uma sociedade Que tenha acesso À justiça Esse foi o grande Legado Eu acredito Eu Lógico Outros princípios Mas um legado Muito importante Foi o acesso À justiça E não existe Acesso à justiça Sem uma Defensoria Pública forte A Defensoria Ela é uma parceira Da Ordem Dos advogados Em levar Justiça Levar esse acesso A cada cidadão Do Estado do Rio de Janeiro Parabéns A Defensoria Viva a Defensoria Pública Do Estado do Rio de Janeiro Parabéns A todos os defensores E defensores Nesse dia Convido O deputado Bruno Dauari Para fazer uma saudação Já o convido Para ficar Ocupando A cadeira Que é do deputado Que foi do deputado Carlos Bink Que é ao lado Da nossa querida Tia Ju Bom dia Bom dia a todos Saudar primeiramente Meu presidente André Siciliano Que acertadamente Prepara um evento Para uma instituição Que nós Do Estado do Rio de Janeiro E do Brasil Somos fãs Quero Saudar A todos os defensores E defensoras Saudando O nosso querido Rodrigo Pacheco Quero ser bem breve Mas dizer De algumas parcerias Que firmamos Com a defensoria pública Defensoria Essa que Ao longo dos anos Desde a constituinte De 88 Ampliou o seu significado Da Tia Ju Parceria com a defensoria pública Hoje o nosso Passa fazer esse primeiro acolhimento A essa mulher A essa mulher vítima de violência Uma vez que os índices Em relação As mulheres vítimas de violência Em relação Ao seu atendimento Dentro das delegacias Públicas Do Estado do Rio de Janeiro Demonstram a falta Muitas vezes De preparo Para esse agente público Fazer esse primeiro atendimento Então Essa simbiose Essa parceria Toda essa relação Que nós tivemos Com a defensoria pública Pôde render muitos frutos E eu sou aqui Um fã Um defensor Fazer saudação Uma defensora Que Foi a minha primeira Amiga defensora Antes mesmo De assumir o mandato De deputada estadual Nós estudamos juntos E depois Nós conseguimos Fazer um trabalho Na cidade de São João da Bar Minha amiga Doutora Isabela Menezes Numa ocasião Em que Nós defendíamos Os agricultores familiares De uma desapropriação Que foi uma desapropriação Abrupta Não respeitando O ordenamento jurídico Não respeitando Os procedimentos legais E tive a honra De ser amigo escuro E numa audiência pública Contra as empresas Que fazem parte Do complexo portuário E graças a Deus Fizemos muita justiça social Naquele momento Então eu saudando E terminando o meu discurso Essa amiga Que é madrinha De casamento meu Diante de toda a amizade Que nós temos Eu termino as minhas palavras Mas fazendo uma saudação E parabenizando A defensoria pública Do estado do Rio de Janeiro Que é a protagonista De todas as defensorias públicas Do Brasil Parabéns a todos Convido o deputado Noel de Carvalho Para fazer uma breve Saudação Em homenagem A defensoria Obrigado 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 presidente Pela oportunidade E Cumprimentando A todos Para não perder muito tempo Aqui especificando Eu cumprimentaria Primeiro O presidente Da assembleia Por fazer Essa homenagem Tão merecida Para a defensoria pública Eu conheço bem A história De vocês Porque eu vivi Intimamente O drama Daquelas pessoas Que não tem voz E vocês são Os melhores instrumentos Para dar voz A quem não tem voz Quando eu fui prefeito De Resende Há décadas atrás Na minha juventude ainda Eu me lembro Que como prefeito Eu comprei Uma Kombi Zero quilômetro E contratei Uma secretária Comprei uma máquina De datilografia Supermoderna E uma datilógrafa Superpreparada Para servir A defensoria pública Em atendimento Domiciliar Porque muitas vezes Essas pessoas Que não tem voz Eles também Não tem condições De acessibilidade De chegar A um fórum De chegar Até a própria Defensoria pública Então a defensoria pública De Resende Atendia domiciliarmente Lá no lote 10 Em Mauá Lá na Vila Vicentina Na Baixada Da Olaria E etc Ia de casa em casa Para perceber Cada drama Que uma família vivia Ou que um ser humano vivia E assumia esse drama E partia em defesa Dessa criatura De modo que eu acompanhei Muito de perto Muito intimamente Eu diria até Muito emocionadamente O valor e a importância Da defensoria pública Isso inclusive Me estimulou muito A separar O Instituto De Engenharia E Arquitetura Separar O Instituto De Arquitetura Para criar Um Instituto Independente Para fazer Uma espécie Também De arquitetura Pública Porque muitos Dramas De pessoas Que moram Em barraco Que a família Assume Tuberculose O maior índice De tuberculose No Brasil É no Rio de Janeiro O maior índice De tuberculose No Rio de Janeiro É na Rocinha E aí se Eu ouvi De um super especialista Que está aí na Globo Inclusive Dizendo que Às vezes Você construir Uma janelinha No fundo da casa Que permita A circulação Do ar Que entra Pela porta da frente Você reduz Drasticamente O índice De tuberculose Então a gente Tem uma arquitetura Pública Como a defensoria pública Que me inspirou Na vida inteira Também era uma coisa importante Eu ajudei a criar Esse instituto De arquitetos De modo que Eu sou um fã Apaixonado Da defensoria Pública Não só do meu estado Como de todo O Brasil Hoje Vocês são Salvadores Da pátria Especialmente Daqueles moradores Dessa pátria Que mais precisam De ajuda Portanto Vocês são Seres humanos Muito especiais Vocês merecem Toda a honra E toda a glória De todos nós Aqui deputados Portanto Parabéns Ao deputado André Siciliano Que é um cara Que tem muita Sensibilidade mesmo Tem muito amor Ao próximo E emprestar Essa homenagem A vocês Tão merecida Parabéns Eu queria Eu queria Aqui Anunciar Que o doutor Luciano Vai ter que Sair Porque ele tem Uma sessão Às 13 horas Então agradecer O carinho A atenção Com a presença Ok doutor Presidente Presidente Antes de terminarmos A sessão Quero propor Que vossa excelência Encabece O título De benemérito Do estado Do Rio de Janeiro Para a defensoria Pública Sendo assinado Por todos nós Deputados Dessa casa Obrigado Samuel Queria Convidar O presidente Da associação Dos servidores Da defensoria Do estado Leonardo Que então Possa usar A palavra Boa tarde Saúde A todos E todas Presidente André Siciliano O meu eterno Veterano Doutor Rodrigo Pacheco Doutora Juliana Lintz E todos Os defensores E defensoras Presentes Aqui integrantes Da administração Superior Os defensores Que compõem O dia a dia Dessa casa Da casa Da defensoria Nessa luta Cumprimento A Tamara Deola Vice-presidente Dos servidores Da associação Dos servidores E na pessoa dela Todos os servidores Servidoras Da defensoria Pública Do Rio de Janeiro E como foi Falou-se Falou-se em Deus Aqui Me veio a mente Versículo de Miqueias 6.8 Que diz o seguinte Ele te declarou O homem O que é bom E o que é O que o Senhor Pede de ti Senão que Pratiques a justiça Ames a benignidade E andes humildemente Com teu Deus E não é isso Que a defensoria faz A defensoria É uma instituição Construída Por muitas mãos Defensores Servidores Residentes Extraquadros Estagiários E terceirizados Que possuem missão Constitucional E convencional De fazer Cumprir o reconhecimento Da dignidade humana Pelo Estado E pela sociedade Como um todo Através De defesas dos vulneráveis Num país Em que a exclusão E desigualdade Sociais Decorrem De tantos fatores Interseccionais Raça Classe Idade Orientação sexual Capacidade Gênero E religião Nesse dia Feliz Em que a casa Da representação popular A casa do povo E a casa da cidadania Se encontram de mãos dadas Eu gostaria de parabenizar A todos os defensores Todas as defensoras Todos os integrantes Servidores Servidores Estagiários Todos os integrantes Que compõem Essa máquina Azeitada Essa máquina Que funciona Através de um mutualismo Como Emissora Como amplificadora Das vozes De todos aqueles Que são excluídos Que vivem abaixo Da linha da miséria Que são vulneráveis Por questões de saúde Por tudo e qualquer questão Parabenizo Pela luta Pelo esforço Pela vitória Da pandemia Do covid E pela oportunidade De estarmos Hoje juntos Comemorando Esse congraçamento E a vitória Da defensoria Diante De tantas dificuldades De tantas Deteriações De tanta depredação E tentativa De supressão Do estado democrático De direito Parabéns Defensoria pública Do estado Do Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Leonardo Passo a palavra Ao Guilherme Pimentel Ouvidor geral Obrigado Obrigado presidente André Siciliano A quem saúdo E saúdo Todos os deputados E deputadas Da casa Saúdo também Todos os defensores E defensoras Membros da defensoria Através do nosso Defensor geral Rodrigo Pacheco E saúdo A grande parceira Aqui Presidenta da associação De defensoras E defensores Juliana Lins Quero saudar também A sociedade civil Presente aqui A gente tem aqui A Viviane Das mães de Itaboraí Com quem construímos Uma atuação importante Em defesa Da alimentação escolar Saudar Washington Da associação De moradores De Paquetá E também do Simpro Respeita Paquetá Essa luta ainda continua A Sara Da Teia de Solidariedade Da Zona Oeste Que representa Todos os parceiros E parceiras Do Defensoria Em Ação Nas Favelas Né Carol Saudar Nadine Vice-presidente Da Comissão De Direitos Humanos Da OAB Com quem temos Construído Tantas lutas Juntos Rafaela PPG Informativo Representando Os comunicadores E Comunicadoras Populares Grandes Parceiros Também Da Luta Por Direitos Sidney Grande Mestre E Lutador Do Direito Da Defesa Do Direito Da Criança Do Adolescente Dona Marinete Querida Amiga Parceira Lutadora E que traz sempre A lembrança Da nossa eterna Amiga Companheira Marielle Franco Deixar Registrado Também Os Movimentos Que Não Puderam Vir Mas Mandaram Saudações Foram Muitos Então Não Vou Falar De Todos Mas Falar Que São Movimentos De Moradia Movimentos De Favela Movimentos De Mães De Vítimas Da Violência De Estado Enfim Sociedade Civil Que Discute Direitos Para Além Da Capital No Estado Inteiro Quero Em nome De Todas Essas Pessoas E Organizações Saudar Todas As Pessoas Que Lutam Por Direitos Quero Celebrar Especialmente A Defensoria Pública Não Só Do Rio de Janeiro Mas Todas As Defensorias Do Brasil Como Instrumento Dessa Luta Por Direitos É Importante A gente Lembrar Que Essa Instituição Fundamental Ela Tem Um Dever Constitucional Da Defesa Da Democracia E Dos Direitos Humanos Esse Dever Nos Faz Lembrar Que Defender Direitos Humanos E Defender Democracia Não É Uma Opção Ideológica Mas Um Dever De Todos Aqueles E Aquelas Que Atuam Na República Brasileira E Eu Acho Pessoal Que Para Finalizar Viu Deputado Nesse Momento Em Que A Fome Se Alastra Nos Grandes Centros Urbanos Em Que As Violações De Direitos Humanos Compõem Discursos E Promessas Desavergonhadas E Que A Democracia Sofre Ataques De Toda Ordem De Todos Os Tipos Nunca Foi Tão Importante Celebrar E Defender E Fortalecer As Defensorias Públicas Do Brasil Então Precisamos Fortalecê-la Não Só Como Instituição Mas Como Exemplo Da Postura Que Devem Ter Todos Aqueles E Aquelas Que Atuam No Estado Brasileiro Vida Longa A Defensoria Vida Longa A Luta Por Direitos E Vida Longa A Parceria Dos Movimentos Sociais Com Essa Instituição Importante Que É a Defensoria Pública Obrigado Obrigado Leonardo Perdão Obrigado Guilherme O Leonardo Já Falou Falou Bem Também Queria Convidar A Doutora Juliana Bastos Presidente Da Associação Das Defensoras E Defensores Públicos Do Estado Do Rio de Janeiro Para Usar A Palavra Por Favor Bom Dia A Todas As Pessoas Presentes Hoje É Um Dia Muito Especial Em Que Celebramos Em Todo Brasil O Dia Nacional Da Defensoria Pública Em Primeiro Lugar Gostaria De Saudar Todos Os Parlamentares Em Especial Os Que Compõem A Mesa Deputada Marta Rocha Deputada Tia Ju Deputada Dani Monteiro E Os Deputados Márcio Pacheco Samuel Malafaia Bruno Dauari Bem Como Saudar Todas As Autoridades Presentes Na Pessoa Do Excelentíssimo Presidente Senhor André Siliano A Quem Também Agradeço Imensamente Pela Iniciativa Desse Evento Tão Significativo Para Nós Saúdo Também Saúdo Também O Deputado Federal Paulo Ramos Nosso Grande Parceiro Em Brasília Na Luta Pelo Fortalecimento Da Instituição Pela Redução Das Desigualdades E Pela Efetivação Da Cidadania Além Disso Agradeço Demais A Presença Importante Do Excelentíssimo Senhor Ouvidor Geral Da Defensoria Pública Do Estado Rio de Janeiro Meu Parceiro Guilherme Pimentel Na Pessoa De Quei Saúdo Todos Os Representantes Da Sociedade Civil Agradeço Também A Presença Do Excelentíssimo Senhor Presidente Da Associação Dos Servidores Públicos Do Estado Do Rio de Janeiro Senhor Leonardo Quintão Na Pessoa De Quem Saúdo Todas E Todos Os Servidores Da Defensoria Pública Residentes E Estagiários Em nome De Toda Diretoria Da Adperge Parabenizo Cada Defensor E Cada Defensora Pública Pelo Firme Trabalho Que Desempenham Se Reinventando Dia a Dia Para Garantir O Acesso A Justiça A Camada Mais Vulnerável Da População Fluminense Parabéns Pelo Dia de Hoje Decorridos mais de dois anos Desde que a Organização Mundial de Saúde Declarou a pandemia da Covid-19 As medidas de enfrentamento ao coronavírus Ainda ditam o nosso cotidiano E influenciam as principais decisões da sociedade Entre ciclos alternados de altos e baixos Temos aprendido a trilhar por caminhos desconhecidos E muitas vezes turbulentos Mas sempre avançando Buscando cada vez mais empreender solidariedade Fraternidade e resiliência Nessa sessão solene A Adperge celebra também A parceria histórica com os parlamentares Desta distinta Casa Legislativa Ressaltando o valor e a importância do diálogo Que tem tornado possível O aperfeiçoamento da Defensoria Pública Beneficiando diretamente a população fluminense Os avanços obtidos com o apoio desta Casa do Povo Que ano após ano Após ano Vem implementando Através de audiências públicas Parcerias Emendas ao orçamento Significativo incremento para a instituição Demonstram o reconhecimento Do papel relevante De promoção De promoção Defesa e efetivação dos direitos humanos Com essa porta aberta ao diálogo A Alerj tem demonstrado reconhecimento Ao trabalho da Defensoria Pública Inclusive contribuindo muito Na melhoria do atendimento aos vulneráveis Mormente nesse período de grandes dificuldades Fazem a crise financeira sem precedentes Atravessada por nosso Estado Nesse ponto Importante destacar a atuação decisiva Do presidente desta Casa Deputado André Siciliano Nosso anfitrião Na defesa dos direitos dos membros Não só da Defensoria Pública Mas dos servidores públicos como um todo No momento da reforma da Previdência E do regime de recuperação fiscal Entre outros O resultado dessa parceria E de todo o aprendizado Sobre a importância Da política e do diálogo Na defesa da construção do Estado de Direito Tem sido farol para outras Casas Legislativas Com isso Temos obtido relevante melhoria Dos nossos serviços E satisfação do destinatário final Que é o cidadão Nesse ano de 2022 Ampliamos nossos esforços Pela valorização da classe Por uma justiça mais cidadã Na campanha lançada em todo o país Pela nossa Associação Nacional De Defensoras e Defensores Públicos A ANADEP Que tem como mote Onde há defensoria Há justiça E cidadania Com ela buscamos ampliar E qualificar o conceito E a importância da instituição Para o acesso à justiça E garantia da cidadania Às pessoas em situações De vulnerabilidade Apenas em 2021 As Defensorias Públicas Dos Estados E Distrital Realizou mais de 15 milhões De atendimentos jurídicos Em todo o país Nesse contexto Já é possível assimilar Alguns impactos importantes Precisamente no tocante À crise econômica Que potencializou a busca Pelos serviços prestados Pela Defensoria Pública Em todas as suas áreas De atuação E hoje Estamos aqui Para homenagear Todas as defensoras E defensores públicos Profissionais concursados E vocacionados Que se integram A causa Dessa população Vulnerabilizada Dando-lhe Voz e vez Objetivando E equilibrar Esse cenário De abismo social Que é a nossa realidade E a cada ano De comemoração Precisamos fomentar Mais e mais A esperança De que a Defensoria Esteja Cada vez mais forte E independente Para cumprir A sua missão Constitucional No Estado Verdadeiramente Democrático De direito Mais uma vez Parabéns A todos nós E me permitam Quebrar o protocolo Para uma saudação Especial Aos meus colegas Do décimo concurso Da Defensoria Pública Que nesta data 19 de maio Assim como eu Comemoram 28 anos De carreira Muito obrigada Parabéns Parabéns Doutora Juliana Convido agora Para usar Da palavra Doutor Rodrigo Baptista Pacheco Por favor Doutor Nosso defensor Geral Boa tarde Já Presidente Primeira vez Que eu culpo Essa tribuna Confesso Estou me sentindo Retornando A minha carreira No tribunal do júri Queria Saudar o presidente André Siliano E vou saudar Cada deputado Nominalmente Presidente Porque Essa casa É um exemplo Para todo o Brasil De compromisso Com o modelo público De acesso à justiça Há cerca de 10, 15 dias Nós sofremos Uma dura derrota Porque eu entendo Que é uma derrota Que atinge Ao modelo constitucional Quando o governador Do distrito federal Envia Um projeto De lei Destinando recursos Ao modelo privado De acesso à justiça Por meio De convênios De convênio Com a advocacia E hoje É um dia de celebração Porque a gente Primeiro escuta O presidente Da seccional Do Rio de Janeiro Defendendo explicitamente A defensoria pública Respeitando o modelo público De acesso à justiça E essa casa Ao longo dos anos E eu falo especialmente Nos últimos quatro anos Ela foi um exemplo E um farol Para todo o Brasil De defesa Do modelo público De acesso à justiça Então é um dever Enquanto defensor geral Enquanto defensor público Agradecer a sua liderança Nessa casa Sua capacidade De construção De consensos Que eu nunca vi Na minha vida Sua capacidade de diálogo E uma capacidade De fazer política Como também pouco vi Na minha vida E saudar nominalmente Todos os deputados Estaduais aqui presentes Ao coronel Jairo Está aqui na minha ordem Ao líder do governo Deputado Márcio Pacheco Que também franqueia O gabinete Diariamente Para os diálogos Sempre apoiando os projetos Da defensoria pública Ao deputado Carlos Mink Que já nos deixou Aqui para outra agenda Deputada Marta Rocha Que mantém um diálogo Também muito bonito Com a instituição Como a senhora Trouxe aqui o testemunho Porque É muito importante A presença da defensoria pública Para além das pautas corporativas Isso é uma marca Que foi E eu faço aqui uma saudação Iniciada na gestão Do André Castro Com Francisco Messias Que mandou o recado Que infelizmente Não pôde estar aqui Está com problema Na família Mas quis que eu transmitisse Esse recado ao parlamento Que ele Foi assessor parlamentar Em que muda essa relação De a gente vir Quase que diariamente Quase que diariamente Tem um defensor público Aqui na Assembleia Legislativa Nas audiências públicas Nos gabinetes Conversando com os deputados Respondendo os whatsapps Para contribuir Com A política pública Definida pelo poder legislativo Porque Como eu sempre falo O acesso à justiça Com a defensoria É muito além do acesso ao judiciário Então quando se opta Pelo modelo privado Dos convênios A gente está definindo Um modelo só de acesso ao judiciário Que hoje em dia Como o Luciano fala É onde menos se faz justiça Com todo o respeito Mas se faz justiça No dia a dia Na construção de política pública Na construção Do diálogo com o parlamento Com o poder executivo Na celebração de acordos Na emissão de notas técnicas Então é muito Gratificante ter A vossa excelência Aqui abrindo o gabinete Para a defensoria pública Deputado Samuel Malafaia Que também abriu o gabinete Para a defensoria pública Também Na semana passada Para discutir o projeto de lei Deputado Atiaju É uma instituição feminina São dois terços De defensoras públicas Que obviamente isso dá Agarra a força E a competência da instituição Não tenho dúvida Que esse é o principal motivo Deputado Valdeck Também que é um grande parceiro Deputado Rosenberg Reis Deputado Pedro Brazão Deputado Bruno Dauaire Deputada Dani Monteiro Também deputado Gustavo Schmidt Deputado Noel de Carvalho São tantos deputados Eu acho que A presença de tantos deputados aqui É uma celebração da defensoria E um respeito à instituição Aos deputados federais A Thalíria Pedrone Que já saiu Deputado Paulo Ramos E o deputado Chiquinho Brazão também Então eu queria muito agradecer Nominando cada um desses deputados O apoio E a possibilidade De construção de diálogos Com a defensoria pública Ao longo Dos últimos anos Eu preciso saudar aqui Dois ex-defensores públicos gerais Que fizeram grandes gestões Na nossa história Se a gente chega a uma instituição Forte hoje É porque eles foram Gestões marcantes Ao doutor José Raimundo E ao doutor André Castro Antes de saudar a mesa Também eu preciso Saudar ex-presidentas E presidentes Da nossa associação Porque a luta Começa muito na associação A minha origem Da política institucional Vem da associação Eu posso pecar Por falhar alguns aqui Mas eu vou citar Quem eu vejo Vejo aqui o André Castro Que também foi presidente Da associação Andréa Sena Maria Carmen A Juliana Que está no terceiro mandato Não sei se eu esqueci alguém Mas foram ex-presidentes Da nossa associação De defensoras E defensores públicos Saudar aqui à mesa Na ordem A nossa presidenta Juliana Lintz Que vem conduzindo Brilhantemente Nossa instituição Na nossa associação Muita serenidade Muito diálogo Passou a semana em Brasília Numa luta duríssima Na defesa Da simetria E que também é Co-anfitriã Aqui desse evento Uma iniciativa Da associação Junto com O parlamento Saudar O nosso ouvidor Guilherme Pimentel Que junto com Pedro Strozenberg Estão revolucionando Por dentro A defensoria pública Levando a instituição A locais Absolutamente Inimagináveis Quando eu entrei Em 2002 Eu jamais imaginaria Um projeto Como a Defensoria Pública hoje Eu faço esse debate Nacional Não há como se falar Em Defensoria Pública Sem uma ouvidora externa E eu sou um ardoroso E apaixonado Defensor da ouvidora externa E isso se deve muito Ao legado do senhor E oi do Pedro Queria saudar Ao meu calor E presidente Calouro na UERJ E presidente Da associação Dos servidores Hoje é o dia Da defensoria pública E a defensoria pública É constituída Por defensores Por servidores Residentes Estagiados E terceirizados Como está lá Inscrito na placa No saguão Da defensoria Em homenagem Ao trabalho Durante a pandemia Eu tenho muito orgulho Do quadro De servidores Da defensoria pública É quem faz a máquina Girar Na atividade Meio Na atividade Fim Está ali na linha de frente Muitas vezes Atendendo A população A gente tem Servidores E eu falo Da gestão Que é a minha experiência Absolutamente brilhante E que se a gente Encontra hoje Uma defensoria Muito forte A gente deve Muito, muito mesmo A esses servidores Que lutaram Bravamente Com muita luta Para que tivesse Reconhecido A sua valorização Aqui Pela Assembleia Legislativa Muito obrigado A todos os servidores E servidores Aqui da casa O dia de hoje Também é de vocês E fica aqui Minha homenagem A vocês Muitos aqui Tem muitos anos De casa Foram antes Da entrada Aqui Da criação Do quadro De servidores Públicos A gente tem Amelinha Por exemplo Tem 30 anos De defensoria Pública E que merece Toda a nossa Homenagem Também O Luciano Bandeira Já saiu Mas é importante Registrar aqui Que a OAB É um orgulho Nacional Da defesa Da democracia Dos direitos humanos E é uma parceira Histórica Da defensoria Na defesa Do modelo público De acesso A justiça E a fala Hoje Do Luciano Para mim É muito simbólica E emblemática De que essa parceria Vai ser cada vez Mais estreita Eu queria fazer Agradecimentos especiais Também A equipe Da gestão Da defensoria Pública Que está aqui Isso eu não vou nominar Mas é É quem me atura Atura Minhas maluquices Lá Minhas ansiedades As ousadias Também Que me freia Muitas vezes Mas é uma equipe De amigos Uma equipe De muito afeto E uma equipe De construção De consenso Eu tenho Um enorme orgulho De caminhar Com vocês Desde 2019 Muitíssimo obrigado Sei que cada um faz Muito sacrifício pessoal Para estar lá E sem vocês Jamais seria possível E fazer minha homenagem Também aos defensores Que estão Muitos que gostariam De estar hoje Mas estão lá Cumprindo a sua missão Eu tenho Um baita orgulho Dos meus colegas Que estão nos órgãos De atuação Nesse momento Em várias audiências Empetrando abescópios Garantindo ação de alimento Ajuizando ações de alimentos Propondo ações coletivas Discutindo patrimônio Garantindo o direito A moradia Combatendo O racismo Garantindo o acesso Ao hospital Ao medicamento Garantindo os direitos Da mulher Ao direito Da criança Eu poderia passar aqui Muitos minutos E muitas horas Citando o trabalho Incrível Que cada defensor público Faz no seu órgão De atuação É uma instituição É um pouco polêmico Mas eu vou seguir A maioria Que tem 68 anos Então quando foram criados Salvo enganos Os sete ou oito cargos Do antigo estado Do Rio de Janeiro Ninguém imaginaria Que aqueles desbravadores Que começaram Na defensoria pública Eu lembro bem da história Eu vou pedir a licença Para falar do meu clube De coração Que foram os meninos Lá em 1900 No início do século passado Quando numa aula Resolveram criar o eletro E depois o botafogo De futebol e regatos Que hoje é a maior potência Do estado do Rio de Janeiro Eu penso na mesma Eu faço o paralelo Com esses meninos Há 68 anos Quando desbravaram Quando foram criados Os seis cargos De assistência judiciária No Rio de Janeiro Se eles imaginavam Que hoje 68 anos depois Teríamos essa defensoria Foi um caminho De muita luta Esses cargos Foram criados No estado do Rio de Janeiro No estado da Guanabara Era a carreira inicial Do Ministério Público Então ela ingressava No Ministério Público Como defensor público E depois Ele se tornava Era promovido A promotor de justiça Depois a procurador de justiça Aí com a fusão Acaba essa carreira Inicial do Ministério Público Vai para a Secretaria de Justiça Chegou a ir para a Fundação Leão 13 E a luta pela autonomia É a luta de muita gente Muita gente E a gente ontem Começou a contar um pouco Essa história Com o projeto Memória A gente está ouvindo defensores Que ingressaram Há mais de 40 50 anos Na defensoria pública Doutor Ideal Que tem 90 anos E traz toda essa memória Do estado da Guanabara Do estado do Rio de Janeiro Mas é uma instituição Que mudou muito Muito, muito mesmo E é uma instituição Que dá muito orgulho Acho que para Para o estado do Rio de Janeiro Porque é uma das poucas Que está em todas as cidades Eu falo isso em relação ao Brasil Só três estados Estão Tem defensoria presente Em todos os municípios Roraima Tocantins E o estado do Rio de Janeiro E é uma luta diária Manter esse título De estar presente Em todos os estados Com quadro deficitário Com ampliação De atribuições Com regime de recuperação fiscal Pelos próximos Dez anos Isso só é possível Porque a defensoria pública Ela é marcada Pela união interna A gente briga muito internamente Discute muito Mas todos têm o mesmo propósito Que é garantir o acesso A justiça A população É garantir, por exemplo Atendimento Só em uma das portas De atendimento De dois milhões e meio De pessoas Que foi o que recebeu A nossa central de relacionamento Cidadão 129 Número de telefonemas Em 2021 Obrigado Enfim Tem os atendimentos presenciais Ela falou em mais de Um milhão e duzentos mil processos No ano passado O que é um volume Avassalador A gente recebe Cinco mil processos por dia Para manifestação Fora as atuações extrajudiciais A presença em construção De política pública Aqui na Lerge No Executivo A presença nas comunidades Construindo litígios coletivos Enfim É um trabalho duríssimo E árduo E que os defensores Com muita dedicação Com muito afinco Garantem Junto com, obviamente Com suas equipes O acesso à justiça Então hoje é um dia De celebrar a instituição Celebrar os seus integrantes E fazer um agradecimento A cada um dos seus integrantes E um agradecimento Aqui em nome da instituição Eu falo sempre Estou na reta final Estou na reta final Faltam sete meses Para acabar o mandato Então eu curto Cada uma dessas cerimônias A gente se aborrece muito Mas tem momentos aqui Como esse Que são momentos Muito festivos E alegres E que a gente Precisa reconhecer Quem ajudou A gente nessa caminhada Além dos colegas E servidores Estagiários Nos órgãos de atuação Eu preciso fazer uma homenagem A essa casa Aqui voltando Porque presidente André Siciliano Eu estou nessa luta aqui Há 20 anos O André também André Castro Está há muito tempo Nessa luta Eu nunca vi uma legislatura E aí um agradecimento A todos os parlamentares A todos os gabinetes Que tenha fortalecido Tanto a defensoria pública E é preciso fazer Esse reconhecimento Para que todo mundo saiba Isso começa em 2019 Com a emenda Constituição número 72 Que criou a iniciativa de lei Para o defensor público geral Blindando a instituição Essa é uma emenda Que foi assinada Por vossa excelência Pelo deputado Márcio Pachico Que era uma emenda visionária A gente não sabia O que vinha nesse estado Nesse país No processo de corrosão Das instituições E essa emenda No primeiro semestre de 2019 Aprovada a unanimidade Em dois turnos Nesse parlamento Ela blindava a instituição E protegia O que mostra O caráter republicano De cada um desses parlamentares Aqui Preservando as instituições Porque obviamente A gente não sabia O que viria Infelizmente A coisa Caminhou Com alguma tranquilidade Aqui do estado Do Rio de Janeiro E aí quando a defensoria pública Sofre um ataque Do procurador-geral da república A gente pode falar Do ataque recente Da prerrogativa de requisição Mas a gente sofreu Um duro ataque Que foi a ADI Contra a residência jurídica Que é um programa Educacional fundamental Para a instituição Que é para a formação De jovens advogados Mas é importante também Para a instituição Auxiliando as equipes E aí essa ADI É proposta Eu converso com Vossa Excelência Se Como é que a casa Receberia um projeto De lei Sobre a residência jurídica E o senhor fala Eu resolvo em três minutos Se eu passar de três minutos Não resolvo E o senhor fala Em menos de um minuto Pode mandar E aí a gente conversou Com todos os parlamentares E por unanimidade Foi aprovada A lei 9019 De 2020 Garantindo a residência jurídica E essa lei Foi um dos fundamentos Para o ministro Fachin Julgar improcedente A ação direta De inconstitucionalidade Proposta pelo Procurador-geral da República E aí a gente chega Talvez no maior desafio Da minha gestão Que foi a valorização Dos servidores Da Defensoria Pública Eu falo que é o desafio Porque em 2019 Ninguém acreditava Eu falava isso Com o antigo presidente Da associação Eu falava Acho difícil Mas vamos trabalhar Em 2019 A gente cria uma comissão Com a associação Para escrever um PCCS Para ter ali Guardado na gaveta E aí numa conversa Com a vossa excelência Eu falo Não Eu acho que a gente Vai ter algum espaço Vamos conversar com a casa E aí eu fui conversar E é importante fazer Esse registro O governador Cláudio Castro Foi fundamental Para a aprovação O líder O deputado Márcio Pacheco Também foi importantíssimo Dando o apoio Do governo Ao PCCS E eu rodei Muitos gabinetes Fui na deputada Márcia Rocha Fui na deputada Tia Ju Foi a vários gabinetes Entregar com antecedência A minuta Para se colocar à disposição Para discutir Modificar E aí Quando a gente Já tinha um ambiente Muito favorável Foi enviado Foi uma cerimônia Muito bonita Que os servidores Vieram entregar Também o PCCS Porque esse é um trabalho E uma vitória Também dos servidores Não é só Exclusivamente Do defensor geral Mas é fruto Da luta Desse servidores E da associação Dos servidores Foi lá no gabinete Vossa Excelência Foi Foi bonita essa entrega E eu me lembro Que aqui foi a primeira Sessão com o público No novo plenário E eu tenho certeza Que a presença Desse servidores Sensibilizou os deputados A tirarem as emendas E em uma semana A gente tinha o PCCS Aprovado E eu posso dizer Com muito orgulho Que a gente acabou Com a evasão De servidores Na defensoria Essa casa acabou Hoje Hoje com muita alegria Os servidores São chamados Para outros concursos Eles preferem Ficar na defensoria Então eu parei De assinar Aquelas exonerações Diárias Assustadoras Era só gente saindo Só gente saindo Então por isso Que eu digo Que essa casa Tem um papel De fortalecimento Único na história Da defensoria pública E a gente tem agora Esse ano A lei que cria Uma política pública De conciliação Um projeto construído Com a Procuradoria Geral do Estado Estou vendo aqui Meu querido amigo Fabiano Representando aqui A Procuradoria E a Associação Uma instituição Que é irmã Da defensoria Importante Fabiano Ficou cinco anos Com a gente lá E organizou a casa Na assessoria jurídica Porque a gente tem Um dos melhores Tem o maior escritório De advocacia pública Aqui Que é a PGE E foi uma instituição Co-irmã nossa Foi construída Com o Bruno E o governador Assinou conjuntamente A mensagem E também foi aprovado Então aproveitando Também esse dia Comemorativo Presidente Eu já havia falado Com o senhor Já adiantei isso A alguns parlamentares Acho que hoje Vai ter um ato Simbólico importante Que a nossa lei complementar É de 1977 Tem 45 anos É uma lei Que estava mais próxima Daqueles visionários De 68 anos Do que é A defensoria pública Hoje E foi um projeto De lei E a partir disso A gente começou A construir um projeto De lei Que foi debatido De forma muito democrática Na instituição Com consulta pública E submetida Ao conselho superior Que é o dia Que é o parlamento Da defensoria pública Em que há uma maioria Eleita pela classe São seis defensores eleitos Pela classe E quatro conselheiros natos E aí na última terça-feira Eu tenho que agradecer Muito ao conselho superior Passou oito horas Oito, nove horas Analisando cada um dos artigos Aprimorando o texto E a gente chegou Um texto final Eu queria convidar Os integrantes aqui Do conselho superior Presentes Para fazer a entrega Formal da mensagem Junto com a presidenta Da Adperge Que a associação Também participou Dessa maratona De oito horas Então eu queria convidar A Kátia Petrúcio Luiz Felipe E Marcelo Leão Para a gente entregar Formalmente A mensagem Da lei complementar De alteração Da lei complementar Zero meia Ao presidente André Siciliano Tem algum outro conselheiro? Acho que somos quatro Por favor Kátia Eu sei que você não gosta muito Mas Obrigado Obrigado É um projeto longo Alguns parlamentares A gente já conversou Entregou a minuta É zero impacto financeiro É um projeto Importante falar isso É um projeto De modernização Da instituição Garantia dos direitos Dos usuários Trazendo um pouco Do que a defensoria pública Faz hoje Mas não está na lei Como a participação Em audiências públicas Esse diálogo Com o parlamento Modernização do conselho superior Então eu queria agradecer Começa um novo debate Aqui sobre a defensoria pública Com o parlamento Mas é importante registrar Apesar de ser o dia Da defensoria A gente está sendo homenageado É fundamental Nesse dia Fazer esse reconhecimento A cada parlamentar Aqui da assembleia legislativa Muito obrigado Aqui somos nós Que agradecemos o carinho A atenção Dizer que é uma honra Para nós Esse trabalho conjunto Em nome da assembleia Das deputadas e deputadas Eu quero aqui agradecer A todas Vocês e todos vocês Pelo belíssimo trabalho Que fazem Em favor da população Que mais precisa Para o estado do Rio de Janeiro Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Saudar o doutor José Raimundo Moreira Doutor André Castro Saudar a doutora Maria Carmen Saudar a doutora Andréa Sena Saudar a nossa Juliana É três É duas reconduções Pode isso Doutor Eu queria aqui Não vou ler O discurso que prepararam aqui Mas eu quero lembrar Está aqui Já mandou Dezoito mensagens Para mim A Mônica Francisco Mandou até um rostinho triste Aqui agora Infelizmente Por questões de saúde Não pude estar presente Para celebrar com as companheiras E companheiros de luta O dia nacional desta instituição Que se dedica à garantia E promoção dos direitos Do nosso povo Dos nossos direitos Minhas relações com a Defensoria Vêm de longe Das parcerias e lutas E sobretudo no Borel E nas favelas E agora Nesse lugar institucional Onde seguimos demandando E sendo recebidas E atuando em conjunto Não podemos imaginar A luta pelo fim Do genocídio da população negra Pelo fim das opressões Por moradia e trabalho E pela vida segura Das mulheres Sem atuação Das defensoras E defensores Sempre disponíveis As demandas E colocando-se Ao lado da classe trabalhadora Como sua missão Preconiza Um salve A defensoria E a luta pela defesa E garantia dos direitos humanos Um abraço carinhoso Deputada Mônica Agora ela não vai Botou um bonequinho aqui chorando Viu doutor? Posso maltratá-la Deputada Mônica Que tem um trabalho bacana Aqui Como as demais deputadas Então Eu Doutora Juliana Que sou Minha família Construída Cinco irmãs Eu só Eu De homem Então desde cedo Aprendi a respeitar As mulheres Mais do que isso Obedecê-las Então quero aqui Em cima do que disse O nosso querido defensor Doutor Rodrigo Dois terços E aí São mulheres Que Tem essa sensibilidade Em defesa De novo Vou dizer De quem mais precisa Que é fundamental Que se diga Toda hora isso Saudar aqui E dizer É verdade Nesses últimos quatro anos Eu também já vou aqui Me despedindo Porque eu também já Acho que contribuí aqui Em um período difícil do Estado 2016-17 Eu Quando assumo em 17 A presidência interina Da Assembleia Naquele momento Os salários estavam atrasados Três, quatro meses Assembleia cercada Ao som de Bomba de efeito moral Bala de borracha Gás de pimenta Para que pudéssemos votar Para que o Estado Pudesse aderir ao regime E foi um momento difícil Porque Eu mesmo tive que votar Coisas que Temperaturas normais Eu não votaria Mas votei com a consciência De que a gente precisava Naquele momento Restabelecer a ordem Porque a gente Corria um risco sério Aconteceu lá No Espírito Santo Que os policiais militares Não saíram dos quartéis A gente Naquele momento Poderíamos ter Um problema sério ali E vocês que estão Na ponta sabem O que significaria Se os policiais militares Não ficassem Nos batalhões Seria uma carnificina O que aconteceu Lá no Espírito Santo Em duas semanas Mais de 100 homicídios Nós teríamos Seguramente Na minha região Que eu atuo Que é a Baixada Fluminense Doutor Guilherme Aquele número de homicídios Em 48 horas Eu não tenho dúvida disso Então votamos Coisas difíceis O deputado Paulo Ramos Estava por aqui também E possibilitou Que o Estado Pudesse viver Um novo momento No ano passado Dia 5 de outubro Votamos aqui Aquelas mensagens Para que o Estado Pudesse aderir ao regime Eu acho Muitos de vocês presentes Aqui Tiveram Várias reuniões Aqui na Assembleia Nas audiências públicas Eu mesmo Participei De mais de 50 reuniões Fizemos 18 audiências Aqui Tudo que a gente Conversou Impactou Nós Realizamos Tudo Tudo que foi possível Porque tinha Tínhamos Algumas limitações Em relação A própria Questão Previdenciária Por conta Da reforma Do Congresso Mas aquele dia 5 Doutora Juliana Doutora Carmen Doutora André Vai ficar na história Doutor André Nós votávamos aqui E E as galerias A gente aprovando Tudo que nós tínhamos Combinado Parte das galerias Vaiavam aqui Os deputados Que estavam Votando a favor Dos servidores E até que o deputado Luiz Paulo Foi fazer uso Da palavra E alguém xingou Ele aqui Das galerias Aí eu Levantei aqui Fui lá E a gente Respeitosamente Disse Naquele dia Que é uma realidade A gente estava garantindo Os direitos Garantindo A correção salarial Garantindo Aquele pedágio Mais 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 sensato Eu diria Da questão Da aposentadoria E aí nós viramos O painel Estava 52 a 6 Aí nós voltamos Com os 6 E aí ninguém Entendeu nada Doutor Rodrigo Doutor Rodrigo O que que é isso André Calma Aqui é o parlamento Mas o que é que o pessoal Estava vaiando Quem estava votando A favor e garantindo Os direitos Eu já tinha vivido Isso aqui A gente votou A favor do aumento Do salário Dos professores Depois de 2014 Nós tínhamos que No momento do nosso Concurso público De 14 Doutor Rodrigo A gente tinha que estar Respondendo Por que que Nós tínhamos votado Contra o professor Na verdade Era o contrário O que tinha garantido O aumento Dos professores Foram 54 parlamentares E não 12 Que votaram contra Mas quem ganhou O bonequinho De ter votado contra Foram os 54 parlamentares Então é isso que ia acontecer Seria isso A gente estava garantindo ali Que as mensagens pudessem Pudessem sair daqui Melhor do que chegaram O exemplo maior Era o fim do triênio E naquele momento Nós votamos aqui Devia ser umas 15 horas E 30 minutos Fomos até umas 5 e 45 Até quase o término Da sessão Com o placar Votando Contrário Às mensagens Significaria Naquele momento Que nós iríamos Aprovar a mensagem Original E os servidores Iriam perder Os seus direitos Que quando No momento Do concurso público A regra era aquela Ou é essa Que está em vigor Para quem já estava antes Nada mais justo Que garantir os direitos Então foi um dia memorável 5 de outubro O aniversário Do nosso amigo Dr. Rodrigo Pacheco A emenda condicional Estava aprovada Depois reprovamos O texto Substitutivo Né Márcio E depois Viramos e aprovamos Como deveríamos Ter aprovado Desde o primeiro momento Porque foi discutido isso Com todos os servidores públicos Eu tenho dito Que não há serviço público Sem servidor público O ministro da economia Paulo Guedes Ele acha que o servidor É o problema do Brasil Mas não tem segurança pública Sem o servidor Sem policial militar Policial civil Sem Policial penal Assim Assim também Como não teríamos Educação pública Sem o professor Sem o apoio Então a gente fez aqui Dr. Rodrigo Nesses últimos anos Mais ainda Nos últimos quatro anos Defesa Do estado de direito A defesa Dos servidores E a defesa Das instituições Período Que estou à frente Aqui do parlamento Representando os demais Parlamentares Foi o melhor período Eu diria Da questão orçamentária Da defensoria Garantimos os recursos Garantimos Uma Eu diria Relativa ainda A autonomia Porque a gente precisa Dar a maior autonomia Para a defensoria Além logicamente Do direito de Remeter aqui Para o plenário Para casa As mensagens Em relação A própria instituição Mas garantir O percentual Do orçamento Do orçamento Dos estados Para que vocês Possam ter Aí sim Essa autonomia Também financeira Para não ficar Tão dependente Do executivo Estadual Acho que isso já Isso já foi Discutido No congresso E a gente precisa Retomar essa Possibilidade Porque eu acho Que essa é a maior Autonomia Que o parlamento Brasileiro Pode dar As defensorias E tantas leis Que aprovamos aqui De garantia Tantas leis Como o senhor Mesmo falou ali Então para nós Que Nos últimos quatro anos Não contamos aqui Com a presença Do deputado Paulo Ramos Infelizmente Ele vai retornar Para casa Mas eu Não estarei mais Por decisão minha E Eu acho que eu já Dei a minha contribuição Acho que o parlamento Avançou muito Nesse período Esse aqui é um exemplo Desse prédio Que Reformamos No período Que eu fiquei Interinamente Mais agora Também Que criamos Melhores condições Para os parlamentares Com autonomia Orçamentária Nos gabinetes Com mais liberdade Porque é assim Que a gente precisa agir Então quero aqui Em meu nome Mais uma vez Em nome De todas as deputadas E deputados Quero agradecer Carinho A atenção de vocês No dia a dia Aqui na discussão Mesmo nas notas técnicas Nos nossos Afazeres diários Então Não é a defensoria Que está sendo homenageada Pela Assembleia Legislativa Eu queria deixar isso claro aqui É a Assembleia Legislativa Que está sendo homenageada Por vocês Nesse dia aqui Muito obrigado Finalizando Gostaria de agradecer A presença de todos Reiterar o nosso respeito A admiração Ao trabalho desenvolvido Pelas defensoras E defensores públicos Também não posso deixar De agradecer aqui aos profissionais Que contribuíram Para esse evento A TV Alerj Cerimonial Segurança Departamento Médico Departamento de Som Assessores Dos nossos gabinetes Nenhum todos Uma boa tarde Muito, muito, muito Obrigado pela presença Obrigado pela presença Obrigado pela presença